Música Você também quer saber o segredo do Renato Gaúcho, né? Você acha que ele vai te falar de mulher, de como ser técnico, jogador Mas eu tô falando de outro segredo E eu vou te falar ele agora Música Oi Renato, tudo bom? Você tá onde? Tô em casa, ué Hoje eu fiquei fazendo cubo mágico, joguei videogame, ouvi Tá bom então, deixa que o papai te lhe, eu acho Eu te amo pai Desligou Exatamente, Renato Gaúcho é o pai do nerd E mais já tá